Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela e hoje eu tô aqui no Hollywood Studios pra mostrar esse parque da Disney pra vocês. O Hollywood Studios é um dos quatro parques temáticos que tem aqui em Orlando e hoje eu vou mostrar todas as atrações, todas as lojinhas, tudo sobre o parque pra vocês. Então, vem comigo! O Hollywood Studios faz parte do Complexo Walt Disney World Resort, que tem quatro parques temáticos e dois parques aquáticos aqui em Orlando. E ele foi o terceiro a ser construído lá em 1º de maio de 1989, quando ele ainda se chamava Disney MGM Studios. O parque levou três anos pra ser construído e custou mais de 500 milhões de dólares. E o Walt Disney tinha a intenção de construir algo que exaltasse o mundo dos cinemas e as produções dos filmes, Então, o tema do parque é totalmente dedicado ao mundo do entretenimento e foi inspirado no auge de Hollywood dos anos de 1930 a 1940. O símbolo do Hollywood costumava ser o chapéu do Mickey Feiticeiro do filme Fantasia e ele tinha 37 metros de altura. Mas, em 2015, ele foi removido e a Torre do Terror virou o símbolo do parque e essa é uma das atrações mais clássicas e mais amadas do parque. Uma coisa interessante a se falar é que o parque possui 546 mil metros quadrados. Parece muita coisa, mas ele é o menor parque da Disney. E as atrações ficam bem concentradas e bem pertinhas umas das outras, então dá pra você andar e fazer tudo no parque sem se cansar tanto. Em 2014, o parque atraiu aproximadamente 10 milhões de visitantes e se tornou o oitavo parque de diversões mais visitado do mundo. E eu diria que ele é o parque da Disney que os adultos mais gostam, tanto pela temática quanto também por ter atrações mais radicais. E, hoje em dia, o grande foco do parque é claramente a área de Star Wars, mas se engana quem pensa que é só isso que tem por lá. E é por isso que eu vou mostrar pra vocês todas as áreas do Hollywood Studios. A Hollywood Boulevard é a primeira rua que você passa assim que você chega no parque e ela vai até a entrada do teatro chinês. A rua principal é repleta de lojinhas onde você vai encontrar orelhinhas, pelúcias, doces e basicamente todo tipo de produto da Disney. É lá também que fica um palco para o showzinho de Star Wars que acontece algumas vezes durante o dia e se chama Star Wars, a Galaxy Far, Far Away. E que tem a presença dos principais personagens dos filmes de Star Wars. Logo no final dessa rua é onde você vai encontrar o teatro chinês, onde está sendo construída a nova atração do Mickey e da Minnie, chamado Mickey's and Minnie's Runaway Railway. Que deve inaugurar mais ou menos entre março e junho de 2020. E agora eu estou aqui na Sunset Boulevard, que é uma das principais ruas do Hollywood Studios, porque é a rua que te leva até os brinquedos mais radicais da Disney. Que são a Torre do Terror e a Montanha Russa do Erisman. É uma rua bem popular e geralmente as pessoas adoram tirar foto ali na frente da torre, porque a torre é o símbolo do Hollywood Studios. Então é aqui que você vai tirar as fotos mais clássicas e mais legais no parque inteiro. Ali você pode encontrar vários restaurantes e lojinhas, mas a parte mais legal mesmo são os brinquedos radicais. O primeiro deles é a Rock and Roller Coaster, que é uma montanha-russa no escuro, toda tematizada com o tema de Aerosmith. Você pega carona com eles e vai o tempo todo escutando as músicas mais famosas da banda. A segunda atração da Sunset é a Tower of Terror, que é um elevador que despenca em queda livre e que eu confesso que eu nunca fui porque eu morro de medo. Mas todo mundo, assim, que gosta de brinquedos mais radicais e que já foi, fala que é maravilhoso e um dos melhores brinquedos da Disney. Mas pra mim, a minha parte preferida dessa área é o Teatro da Bela e a Fera, que é um dos musicais mais lindos que eu já vi na minha vida inteira. Eu sou suspeita pra falar, né? Porque esse é um dos meus filmes preferidos. Mas nele a gente vê um resumo da história da Bela e a Fera, com apresentações de todas as músicas do filme e, gente, é simplesmente incrível. E a última atração dessa área do parque é o Fantasmic, que é o show de encerramento do Hollywood Studios. Ele acontece todas as noites e lá você vai ver todos os seus personagens preferidos da Disney e também vai ver um show de fogos maravilhoso, além de projeções na água. E o melhor de tudo, o show é apresentado pelo próprio Mickey Mouse e, gente, é imperdível. Logo quando saímos da Sunset Boulevard, chegamos ao Animation Courtyard, onde o foco principal são os personagens do Disney Junior. Lá você vai encontrar vários personagens de desenhos infantis pra poder tirar foto e eles vão sempre mudando de acordo com os desenhos que estão passando no momento na Disney Channel. Na mesma área você também encontra os personagens de Star Wars e também a atração da Pequena Sereia, que é um teatrinho contando a história do filme. Eu cheguei aqui agora na Toy Story Land, que pra mim é a melhor land do Hollywood Studios. Ela é super colorida, o tema dela é, obviamente, Toy Story e os personagens de Toy Story ficam, tipo assim, passando na sua frente o tempo todo, porque eles também tiram foto com as pessoas bem ali atrás. Então eles ficam o tempo todo indo e vindo, te cumprimentando, é bem legal, é bem divertido. Tem também um show de música que é daqueles soldadinhos que também tem no filme, sabe, aqueles verdinhos. É super legal também, fora as atrações, que são muito boas e muito diferentes de tudo que a gente já viu na Disney. A intenção da área de Toy Story é te fazer sentir como se você fosse um brinquedo. Todos os elementos da área são gigantescos e te mostram tudo a partir da perspectiva de um brinquedo mesmo. Então a atração mais concorrida é, com certeza, a Slink Dog Dash, que é a montanha-russa do Slink, aquele cachorrinho de molas de Toy Story, sabe? Ela é super legal, super rápida e ela não dá tanto medo assim não, as crianças geralmente adoram. E a segunda atração que a gente encontra por lá é o Alien Swirling Saucer. E eu jurava que era uma atração super sem graça e fraquinha, tipo aquelas xícaras lá do Magic Nook que fica rodando, mas não, gente. Como vocês podem ver pela minha cara, eu amei muito! Por mais que seja desses brinquedinhos de ficar girando, os carrinhos vão andando sem direção e eles são super rápidos. Eu não fiquei tonta hora nenhuma e eu simplesmente amei. O último brinquedo dessa área é a Toy Story Mania, que é uma competição de tiro ao alvo com o tema de Toy Story. Você senta no carrinho com a pessoa do seu lado e você meio que compete com ela pra ver quem que acerta mais o tiro ao alvo. É bem legal! Nossa próxima parada é aqui em Star Wars Galaxy Z. Essa daqui é a land mais nova do parque e inclusive já tem vídeo aqui no canal mostrando cada detalhezinho sobre ela, porque a gente estava aqui na inauguração, vocês acreditam? Foi muito legal, estava lotado e a gente gravou esse vídeo super especial, que vai estar linkado tanto aqui em cima quanto aqui nos comentários também, caso vocês queiram ir lá assistir. Na área de Star Wars você vai encontrar vários restaurantes, lojinhas e atualmente a gente só tem uma atração, que é a Millennium Falcon. Ela é basicamente um simulador de voo na própria nave Millennium Falcon, onde cada pessoa vai receber uma função pra poder fazer durante a viagem. E a próxima atração que vai ser construída ali nessa land vai ser inaugurada agora em dezembro e vai se chamar Rise of the Resistance. E dizem que ela promete ser uma das melhores atrações da Disney, por isso eu estou super ansiosa pra poder conhecer ela. Logo que a gente sai do Star Wars Galaxy Z, a gente entra na Grand Avenue, que é onde você vai encontrar uma imitaçãozinha da cidade de Nova York, tem vários prédios, tem restaurantes também. E por lá você também vai encontrar o brinquedo do Muppets, que é o Muppets Vision 3D, que é um filminho 3D dos Muppets, só que pra crianças, tipo, bem pequenininhas. E por último a gente tem o Echo Lake, que fecha o nosso 360 graus pelo parque do Hollywood Studios. Lá você vai encontrar o Olaf pra você tirar foto, você ainda pode ir no Singalong de Frozen, onde eles vão contar toda a história de Frozen. E ainda vai ter as musiquinhas do filme pra você poder cantar e acompanhar. E eu nem preciso falar que eu sou apaixonada por essa atração, né, porque eu amo Frozen. Também tem o outro teatro, que é o do Indiana Jones. É super bem feito e mostra meio que o backstage por trás das cenas dos filmes de ação. E por último você pode conhecer a outra área de Star Wars, que também fica lá no Echo Lake, que é o Star Tours. É um simulador de Star Wars que fica bem do lado do Jedi Training, onde as criancinhas vão poder participar de apresentaçõesinhas fingindo que são Jedi por um dia. E essas são todas as áreas do Hollywood Studios. Como vocês podem ver, por mais que ele seja o parque com a menor área da Disney, ele em nada deixa a desejar. Ele tem muitas atrações, restaurantes, lojinhas, shows e apresentações, que transformam o seu dia em algo mágico. É algo diferente de tudo que você já fez na sua vida, e com certeza você vai se sentir dentro da Disney. Porque ele tem uma magia e aquele jeitinho especial que só a Disney sabe fazer as coisas, sabe? E a última coisa que eu quero falar pra vocês nesse vídeo é que agora, fora do Hollywood, além dos tradicionais ônibus da Disney, que já te levavam de um parque pro outro de graça, agora você também pode andar no Disney Skyliner, que são os bondinhos suspensos super fofos que ligam o Hollywood Studios, o Epcot e alguns dos outros resorts. É um passeio totalmente grátis, é como se fosse uma atração mesmo, você vai nesse bondinho suspenso de um parque até o outro, e mesmo que você não vá pro outro parque, você pode só pegar o bondinho de ida e depois voltar nele também, só pra você poder conhecer e falar que você andou no Skyliner. É um passeio super rápido e super simples, mas que eu garanto que vocês vão amar, porque vale super a pena. Gente, então é isso, esse foi o Hollywood Studios, eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre ele, e não deixem de vir visitar, muita gente quer ir só no Magic Kingdom, ou não acha que vale a pena ir nos outros parques, mas cada um deles tem um charmezinho, e o Hollywood Studios com certeza é um que você não pode deixar de visitar. Então é isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo, se inscreve no canal e deixa aquele like, e tchau, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.